Oi gente, tudo bom? Meu nome é Olga, sou russa gringa no Brasil e eu espero que você sabe meus outros vídeos em português. Agora eu tenho novos e planos interessantes pra nós. Então, como você sabe que eu não falo português bom, agora eu tento estudar mais e mais cada dia. E quando você estuda a nova língua, a primeira coisa que você precisa é alfabeto. E o que a gente vai fazer hoje? Certo, a gente vai ler alfabeto português. Você acha que eu sei? Não, eu não sei. Tá bom, eu tenho um pouco de medo com essas letras, mas vamos começar. Primeira letra A. 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 Tão simples e universal. Em russo A também. Próxima letra B. B. Barriga. Em russo igual. C. Palavra pra C? Certo. Próxima D. A. Tão simples e eu amo português. Próxima. H. E. E. H. Aqui especialista da língua português na casa. Próxima F. Tudo foi bom. E agora nossas relações ficaram complicadas. Essa letra F. Essa letra F. If. Interessante. F. Próxima. G. G. Vamos. H. H. No, E. No, inglês. E. H. Brasileiros. Como? Eu vou perguntar o Google, eu tenho que saber mais. Como se pronuncia em português? Bukva H. Aga. Aga? Aga. Aga? Eu sei que significa aga e não uso significativo. Muito engraçado. Próxima letra I. I. Simples, obrigada Deus. Próxima letra. Que ism? G. Es. Eu não sei. Jei. Já. Esse é português, pode ser ju. J. 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 Em russo a gente tem muita interessante palavra muito similar com J. Jopa. Significa... Bunda. Eu não falei essa palavra pra você. J. Brasileira. Próxima. Que. 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 F. E que. C. Isso pode ser qualquer som que é. Que. Por que não? Que. Cá. 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 Eu usei google. Você sabe como eu entendi? Porque eu recebo sempre das brasileiras essa mensagem. Cá. 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 variação, validade tá bom, muitas palavras próxima não tem nenhuma ideia essa vi iv ev google, por favor w w, 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 w com lógica de w, próxima letra é x x x x x x x x eu sei português próxima letra y u não tem nenhuma ideia não tem ideia y y? x x x x x x x x y y x 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 E não tão difícil, mas não tão simples. Isso significa que eu vou continuar com o português. Você precisa contar quantos errados eu fiz nesse vídeo. E escrever para mim nos comentários. Assistam os outros vídeos. Beijo no coração. Tchau, tchau.